Música O mundo está cheio de perseguição O mundo está cheio de tentação Preciso saber andar Ter cuidado com quem falar Os querem te ver a subir, outros querem te ver a cair Eu preciso saber andar Todo cuidado tem foco, já não há mais a quem confiar Seus que desejavam bem hoje são os mesmos a querer fatigar O mundo está cheio de tentação, poucos ajudam de coração Eu preciso saber andar, outro sou bem é mesmo para preocupar Te mostro dentes para depois penetrar, saber com quem ficar Bem contento com pouco, o muito nunca foi meu Sem ter que pisar alguém vou lutar para ter o queimeu Com as contas vou aprender a andar, eu prefiro mesmo caminhar Tudo na vida é possível, sempre esta mano, basta você acreditar Perseguição aqui não para, amigos já não falam na cara A falsidade cada vez mais piora, ter cuidado com quem falar Mano, uns querem te ver a subir, outros querem te ver a cair Fingem que estão a ajudar, no fundo razão para chegar o teu fim No mundo é preciso saber andar, é preciso saber com quem ficar Nem todos são nossos, nem tudo que brilha é ouro É mesmo saber andar devagar, há uma tensão dos cotas O mundo está cheio de perseguição, o mundo está cheio de tentação Eu preciso saber andar, ter cuidado com quem falar Eles querem te ver a subir, eles querem te ver a cair Eu preciso saber andar, eu preciso saber andar Eu já passei por tantas cenas, sofri barreiras, mas eu não desisti Hoje com feita é luz santa, os meu comando, vou sempre persistir Em tal amado onde eu venho, pois eu só fui aprendendo Sem luta não há vitória, Deus dê a força para continuar Enquanto uns procuram guerra, eu procuro paz, e os cotas para testemunhar Sempre, sempre na batalha, apenas perda, nem que for a gatear Deus ajuda quem trabalha, levanta o cedo, estou sempre a madrugar O mundo está cheio de tentação, vou cair e vou me levantar É que é preciso mesmo saber andar, saber calar para depois falar O mundo está cheio de perseguição, esse mundo está sem ramo Só Deus sabe para onde vamos, seu papá Não posso mais falar nessas ruas, já não dá para confiar Por causa da fama estão a se invejar, inimigo fingindo ser amigo É preciso saber andar, melhor deixar o silêncio falar Tem lugares que não dá mesmo para ficar, oh mãe Tem lugares que não dá mesmo para ficar, oh mãe O mundo está cheio de perseguição O mundo está cheio de tentação É preciso saber andar P거 alterar, ter cuidado com quem falar Eu te quero entender a subir Eu te quero entender a cair É preciso saber andar Eu preciso saber andar